Você vai fazer a prova da PM São Paulo e não sabe nem por onde começar? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar matemática. Essa é uma série de vídeos que nós estamos fazendo, auxiliando você a chegar ao seu objetivo mais rápido. E olha só, essa é a parte 11, já tivemos aí todas as outras partes pra assistir, vai na playlist PM São Paulo. E ó, antes da gente começar, eu tenho dois recadinhos importantes pra você. Primeiro, baixe o material da aula, tá aqui na descrição, clica aí, baixa esse material pra você acompanhar. Segundo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui nos assistir. Então vamos lá, seguindo o fluxo, vem comigo. Deixa eu botar aqui a divisória. Cara, o que eu vou te ensinar agora é muito poderoso, mas muito. É o que nós chamamos de método 2.50. Mas Renato, o que é o método 2.50? O método 2.50 é um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Isso mesmo, você lê o problema e já tem 50% dele na mão. Porque 50% da questão consiste em você interpretar, saber o que a questão tá te pedindo. E isso tá aqui, vamos lá. O produto foi vendido com desconto de 10% sobre o preço de etiqueta, por R$45,90. O preço de etiqueta desse produto é... Meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Calma aí, cara. Eu acho que você tá muito desesperado. Por quê? Com o método 2.50 você já sabe que o problema é de porcentagem. Ué, como é que eu sei? Cara, larga essa mania que tu tem de ver matemática e achar que tu não sabe interpretar. Meu, tu precisa. Quer ser aprovado? Tu vai precisar. Cada vez mais os concursos são mais concorridos, mais pessoas fazendo. E cada vez mais a matemática cai e a matemática te deixa de fora ou te coloca. Diversos alunos nossos nos relatam que como a nota foi boa em matemática, eles ficaram na frente de muita gente. Então, encara de frente. Para com essa que você tem trauma. Todo mundo sabe. Eu já te dei um super poder aqui. Que super... Ó, tô até de superman. Te dei um super poder aqui. Que super poder eu te dei? De você olhar pra questão e já saber o que ela quer. Nesse caso, porcentagem. Beleza? Agora, entra o método. Eu já interpretei. Eu tenho 50%. Os outros 50% é o método. É o método de resolução, que é o método MPP. Como é que é isso, galera? Você tá vendo que o produto foi vendido com desconto por R$45,90. Ou seja, R$45,90 é o preço com desconto. Cara, pega aqui o método. Toda vez que der o valor com desconto, você vai montar. Esse esqueminha. Deu o valor com desconto, eu monto. Com desconto, sem desconto. Acabou. Deu o valor com desconto, eu monto. Com desconto, sem desconto. Tudo bem? Deu o valor com desconto, eu monto. Com desconto, sem desconto. E aí eu boto. R$45,90 é o valor com desconto. Então, olha pra cá. Vai entrar aqui. R$45,90 entra aqui. R$45,9,90. Vou botar R$90, tá? Pra você não ficar triste. Só que ele teve desconto de 10%. Então, ele é 100% menos 10%. Ou seja, ele representa 90%. Por que ele representa 90%? Por que, galera? Tem o valor normal, que é 100%. Se eu tive um desconto de 10%, ele passou a valer 90%. E aí, o valor sem desconto é X, que passa a ser o 100%. Pronto. Acabou. Zero trauma. Renato, é sempre assim, só toda vez. Se falar com desconto, sem desconto, ou com aumento, sem aumento, tu monta com desconto ou com aumento. Você monta esse esquema. Com desconto, sem desconto. Com aumento, sem aumento. Acabou. Agora, tu multiplica cruzado, porque a regra de porcentagem, regra de 3, multiplica cruzado. Corta um zero. Vamos lá. 9 vezes X, dá o que, galera? 9X. 45 e 90 vezes 10 dá 459. 9 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, é 459 divididos por 9. Quanto é que dá 459 dividido por 9? Isso daí dá 51. Beleza? Então, qual é o valor do X aí, galera? 51. Marco V da vitória. Letra B. Matou, cara. Então, tira essa ideia da sua cabeça que colocaram que você tem trauma, que você não é capaz. Ai, meu Deus, eu tenho horror à matemática, eu não sou capaz. Você é totalmente capaz. Só que a primeira coisa, você deve se dar a chance. Se dê a chance de aprender, que a gente vai te criar. Tá bom? Agora, vamos lá. Comigo. Valdir comprou um terreno de formato retangular, em que a medida do lado maior, tem 8 metros a mais que a medida do lado menor. E cujo perímetro mede 84 metros. Se a cada metro quadrado, se cada metro quadrado custou, ó, cada metro quadrado, custou 400 reais, Então, o valor total pago por Valdir na compra desse terreno foi igual a, aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou desenhar aqui o terreno, tá bom? É desenhar, na real, um retângulo, né? Desenhar um retângulo. Então, ele diz que o maior lado tem 8 metros a mais que o menor. Então, eu vou botar que o menor aqui é x, esse é x mais 8. Beleza? Menor é x, outro é x mais 8, tem 8 metros a mais. Tudo bem? Aí, ele diz que o perímetro é 84. Então, eu vou botar aqui, perímetro. Desse cara. É igual a 84 metros. Tudo bem? Aí, ele diz que um metro quadrado, cada metro, cada é um, né? Um metro quadrado é igual a 400 reais. Aí, ele pede o valor total. O valor do terreno. Aí, você, meu Deus, agora eu desisto, Renato. Desiste não, meu filho. Primeira coisa, a partir do momento que ele falou em metro quadrado, ele está trabalhando com área. O que você vai ter que fazer? Vai ter que encontrar a área desse retângulo. Mas, para encontrar a área desse retângulo, primeiro, você tem que ver o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. O que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Cara, vai fazer prova da Avunesp? Vem, escuta o pai. Escuta o pai aqui, ó. Aqui está o retângulo. Aqui é A, aqui é B. Sempre que você for fazer o perímetro do retângulo, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Sempre. Duas vezes a soma das dimensões. Então, o que você vai fazer? Estão matando um porquinho aqui em casa. Vocês devem estar ao vivo. O que você vai fazer? Duas vezes a soma das dimensões. Qual é a primeira dimensão? É x. Qual é a segunda? x mais 8. Isso vai dar 84. Não entendi, Renato. Olha só, gente. Toda vez, toda vez, toda vez, toda vez, que você for achar o perímetro, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Uma dimensão ali é x e a outra é x mais 8. Então, quando você fizer duas vezes x mais x mais 8, isso vai dar 84. É o perímetro. E aí, você já vai encontrar o valor de x. Consequentemente, você chega na área. Beleza? Questão que cai direto. Então, não erra. 2 está multiplicando, vai dividindo. 84 por 2 dá 42. Então, eu fico com 1x mais 1x, que é 2x, mais 8, igual a 42. 8 está somando, vai para lá diminuindo. Quanto é que dá? 42 menos 8 dá 34. 2 está multiplicando. 2 está multiplicando. Deixa eu mudar aqui. Isso daí dá 34. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, o x é 34 dividido por 2. Qual é o valor do x? 17. Beleza? Então, esse é o valor do x. 17. Show? Agora, eu posso encontrar a área. Vou até desenhar de novo aqui o retângulo para você ver melhor. Área. Aqui vale 17. E aqui vale 17 mais 8. 17 mais 8. Quanto dá? 17 mais 8. 17 mais 8. Isso daí dá 25. Então, aqui vai dar 25. Show? Agora, ele quer a área dessa bagaça. O que eu vou fazer para achar a área? Vou multiplicar. 17. 25 por 17. Porque a área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ser 25 vezes 17. Quanto é que dá? 25 vezes 17. Essa conta vai dar 425 metros quadrados. Beleza? Porque está tudo em metro, né? Então, essa é a área. Agora, meu povo lindo, ele quer o valor. Ai, meu Deus, como é que eu faço para achar o valor? Cara, eu sei que um metro quadrado são 400 reais. Cara, se eu tenho 425 metros quadrados, como é que vai ficar o valor? O valor. 425 vezes... 425 vezes 400. É isso que vai ficar. Quanto dá 425 vezes 400, gente? Dá 170 mil. Tá aí, coisa linda. Então, qual é o valor? Opa. Travou ali, né? Então, quanto dá essa brincadeira? Letra C. Marco V da Vitória. Letra C. Zero trauma. Ai, meu Deus, essa foi mais trabalhosa. Porque, na real, tu faz duas questões em uma, né? Tu faz primeiro o perímetro, depois que tu vai para a área. Então, acaba tomando muito tempo seu. Mas eu tenho certeza que se você seguir, vai acontecer com você a mesma coisa que acontece com o Rafael, cara. Bom dia, MPP. Só passando para agradecer aos professores Renato e Marcão pelas dicas e pelo aulão da premonição. PM São Paulo. Ajudou muito. Para quem te acertar apenas 4 questões na prova anterior, dessa vez foram as 15 gabaritadas. Olha a evolução. Saiu de 4 numa prova para gabarito. Para o bolso. Grande abraço, família MPP. Rafael Bellinieri. Rafael, muito obrigado. Nós te agradecemos. É um prazer fazer parte dessa transformação. Eu tenho certeza que a próxima é a sua, desde que você venha aqui, ó. Passo a passo. Acompanhe as aulas aqui no YouTube e tem o passo a passo do Meta do MPP, que é o curso. Beleza? Porque hoje você está aqui, nessa realidade, que eu quero ser aprovado. Só que para você ser aprovado, tem um caminho. E a ponte para você chegar lá, não ficar dependendo de nota na matemática, é essa. Pelo contrário, usar a nota da matemática a seu favor. Imagina o Rafael, como foi? Acertar, gabaritar, saiu na frente de muita gente. Então, esse é o curso. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Clica. Vem assistir uma aula do curso. Vê o passo a passo. Vê todos os casos de sucesso. Os bônus que nós preparamos. Eu estou te aguardando nas aulas para acontecer a mesma coisa com você. do que aconteceu com o Rafael. Tá legal? E agora, vamos seguir aqui a nossa aula maravilhosa. Vamos lá, seguir a nossa aula. Simbora. Vem comigo. Em janeiro de 2019, trabalhavam no setor administrativo de uma empresa, 36 funcionários. Então, 36, né? Desse total, um dozeavos pediu demissão. Opa! Um doze pediu demissão. E já não estão mais na empresa. Entre os funcionários que permaneceram no setor, 3 onzeavos foram transferidos para outros setores. Então, 3 onzeavos foram para outros setores. Em relação aos funcionários que trabalhavam no setor administrativo em janeiro, aqueles que permaneceram correspondem a... Ai, meu Deus. Vamos comigo. Lá em janeiro, qual era o meu total? Questão de fração. Por que eu sei que a questão é de fração? Porque apareceu fração. Qual era o meu total lá em janeiro? 36. Aí, pediram demissão. Vem comigo. Pediram demissão? Um dozeavos. Cara, para você achar um dozeavos de qualquer valor, é só você pegar o valor e dividir por 12. 36 por 2, isso daí dá 3. Logo, sobram 36 menos 3, que dá 33. Beleza? Você tem que ver quantos sobram. Por que? Se 36... Deixa eu ajeitar aqui. Se não ficar longe, vocês vão escutar mais baixo. Se eu tinha um total de 36. Três pediram demissão, logo, sobram 33. Beleza? Entre os funcionários que permaneceram, esses 33, 3,11 foram transferidos para outros setores. Então, vamos lá. Transferidos. Vou botar aqui o número de transferidos. É questão de paciência, cara. Se tu tem paciência nessas questões, tu mata. 3,11 foram transferidos. Então, é 3,11 de 33. Ó, fica ligado. Deixa eu fazer isso aqui com vocês. É 3,11 avos de 33. Cara, guarda na tua mente. Toda vez que aparecer dá... Toda vez que aparecer dá... Dê... E dou... Você multiplica. Tá? Toda vez que aparecer dá, dá, dou, você multiplica. Então, vamos lá. Multiplica. Então, isso daí vai ficar 3,11... Vezes 33. Beleza? Aí, eu vou aqui, ó. 33 por 11 dá 3. 3 vezes 3, isso daí dá 9. Ok, ok? Então, isso daí dá 9. 9 foram transferidos para outros setores. E ainda assim, restaram... E ainda assim, restaram... E ainda assim, restaram... Eu tinha 33. 9 foram transferidos. Restaram 33... Deixa eu apagar aqui. Restaram 33 menos 9. Quanto dá 33 menos 9? Isso daí dá 24. Então, restaram 24. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Vou fazer a divisória aqui. Aí, ele pergunta o quê? Vamos lá. Em relação aos funcionários que trabalhavam no setor administrativo em janeiro, aqueles que permaneceram, né? Os que permaneceram 24. Ele quer a razão de quem permaneceu, né? Em relação ao total lá do início. O total era 36. Quem permaneceu em relação ao total. Vou até mudar aqui o restaram para permaneceram, tá? Para ficar melhor. Permaneceram. Permaneceram 24. De um total de 36. Maravilha. Agora, eu vou dividir geral aqui por 12. Logo, ó. Thundercat Roll. Visão além do alcance. Se você não enxerga, vai devagar. 24 por 12 dá 2. 36 por 12 dá 3. Então, permaneceram. 2 terços. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí. V da vitória. Letra D. Zero traumita. Beleza? Muito bom. A questão de paciência cai direto. Cara, tudo que eu estou te mostrando aqui cai o tempo todo. Cai o tempo todo da PM de São Paulo. Escuta o pai que tu vai se dar bem. Agora, vamos lá. Próxima questão. Então... Dois corredores, Marcos e Eduardo, estão correndo em uma pista circular. Marcos completa uma volta a cada 15 minutos. Quanto Eduardo a cada 18 minutos. Supondo que continue correndo na mesma velocidade ininterruptamente, e que ambos partiram do mesmo ponto e no mesmo instante, é correto afirmar que, depois de haverem partida a primeira vez em que ambos se encontrarão, simultaneamente no ponto de partida, ocorrerá depois de transcorrer o seguinte período de tempo. Ai, meu Deus. Galera, repara uma coisa. Essa questão, toda questão que passar a ideia de tanto e tanto tempo, num instante juntos, e pedir a próxima vez que vai acontecer, é uma questão de MMC. E essa passou a cada 15, a cada 18. Aí, depois de haverem partida a primeira vez, depois de haverem partida, estão juntos, a próxima vez que vão se encontrar no ponto de partida. Beleza? Então, é só achar o MMC de 15 e 18. É só fazer isso. Você vai achar o MMC de 15 e 18. Vamos lá? Por 2. 15 aqui dá 9. Agora vai ser por 3. 5 aqui dá 3. Eu vou por 3 de novo. 5 aqui dá 1. Assim que a gente calculei o MMC, eu vou por 5. 1 aqui dá 1. Show? Agora eu vou multiplicar geral. 5 vezes 3, 15. 45, 90. Ou seja, isso acontece a cada 90 minutos. Aí você, ai meu Deus. Isso acontece a cada 90 minutos. Como é que eu vou fazer? Quanto tempo tem? 90 minutos é o quê, galera? 1 hora e 30 minutos. Por quê? 1 hora tem 60 minutos. Para 90 faltam 30. Então, eu tenho 1 hora e 30. Marco o V da vitória. 1 hora e 30. Show? Zero traumita, zero traumita. Promete que não vai esquecer. Assim eu espero. E aqui, minhas redes sociais. Rede social do Matemática para Passar segue. Amanhã vai ter uma aula sobre áreas. Às 8h02 no Instagram do Matemática para Passar. Então, segue. E agora, não há chance de sucesso sem motivação em excesso. Velho, quer ter sucesso? Motivação em excesso. Tem que estar motivado. Tem que estar. Mas o mais importante. Você tem que estar motivado. E o mais importante é estar disciplinado. Porque a motivação, às vezes, ela acaba. Agora, se você estiver disciplinado, a disciplina não acaba. Então, é isso. Vê a gente aqui todo dia. Lembra. Nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Então, faça. Show? Estou te aguardando nas aulas do curso para a transformação acontecer. Valeu, galera. Um grande abraço. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.